I'm happy with you, I feel you Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o Da, trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera Como vocês podem acompanhar, estou trazendo mais um videozinho de GTA V Muito épico aqui, onde tem aqui um suposto Einstein Um suposto desenho de Albert Einstein Que está aqui nesta parede, mas também tem esse aqui, esse arco-íris Que diria que é um Albert Einstein do gueto E além de tudo, ele pode ser gay, certo galera? Não tem problema nenhum de ser gay Pra quem não sabe, Albert Einstein foi um físico teórico alemão Posteriormente erradicado nos Estados Unidos Que desenvolveu a teoria da relatividade geral Um dos dois pilares da física moderna Ao lado da física quântica Embora mais conhecido por sua forma equivalência de massa e energia Que E é igual a MC2 Que foi chamado de a equação mais famosa do mundo Foi laurenhado com o prêmio Nobel de Física de 1921 Por seus serviços prestados à física teórica E especificamente por sua descoberta de lei do efeito fotoelétrico O efeito fotoelétrico foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica Então, todo mundo sabe aí que ele foi um cara muito motherfucker E que simplesmente, tipo assim, foi uma referência realmente a Albert Einstein Mais do que merecido Porque o GTA é um jogo de mundo aberto É um jogo onde relata várias e várias coisas Não digo que possa ser aqui um easter egg Mas simplesmente uma referência a Albert Einstein Porque estaria muito mais do que certo Fazer isso com um cara que tão ajudou a humanidade Que foi um dos gênios de todos os tempos Um dos maiores gênios de todos os tempos Um cara muito inteligente Uma pessoa muito inteligente Então, eu não poderia deixar de trazer pra vocês Outros e outras pessoas já trouxeram Eu descobri esse esquema aqui Acho que antes de quase todos os BR Mas como era sexta-feira Eu não pude gravar Pelo simples fato de que eu trabalho Agora eu tô mostrando pra vocês a localização Aí, ó Do nosso suposto easter egg Ou simplesmente uma referência Ao nosso gênio Albert Einstein Certo, galera? Então eu não pude trazer pra vocês Antes, pelo simples fato de que eu estava trabalhando Mas é isso Se você gostou, deixa o seu like Gostou mais ainda, favorita o vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreve pra estar acompanhando mais vídeos Desde já, meu, muito obrigado Fiquem com Deus Um forte abraço Até o próximo vídeo Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui!